Olá gente linda do meu canal! Hoje nós vamos ensinar para você a fazer um prato típico de Roma, espaguete cacepepe. É um prato super saboroso, cremoso, que você faz com poucos ingredientes e é muito fácil de fazer. Nós vamos usar o queijo pecorino, que é o queijo de ovelha, porém, você pode fazer com o parmesão. Você pega um pouco da água que você está cozinhando, o seu espaguete, coloca no queijo, mistura e reserva. Enquanto o seu espaguete está cozinhando, você vai tostar um pouco da pimenta do reino em pó, melhor que seja ralado na hora, e vai tostar, né? Que vai sair aquele cheiro maravilhoso. Aí você vai colocando um pouco da água do cozimento. Daí quando o seu espaguete já estiver iniciando o cozimento, você tira e coloca na pimenta do reino. Você vai mexendo, mexendo, envolvendo, acrescentando mais água, se precisar, para que o seu espaguete vá soltando o amido e vá deixando cremoso. Observe como está sendo feito. Observe bem. É muito fácil, não tem erro. Quando ele já estiver no ponto certo, estiver al dente, como você quer, aí você vai vir com aquele queijo que estava reservado e vai colocar no macarrão. Agora observe que o meu fogo já está apagado. Nesse momento, é... o fogo não precisa estar aceso. Aí você vai envolver bem este queijo, deixando bem cremoso. Quando já estiver bem envolvido, aí você vem com mais queijo ralado, né? O que você já usou desde o início. Coloca e olha que maravilha. Já podemos empratar. Está prontíssimo. Uma delícia. Para ficar melhor ainda, você acrescenta mais queijo ralado, pimenta do reino. Tudo isso é a gosto. É uma delícia. Faça aí, coloca nos comentários se você gostou, se ficou alguma dúvida. E se você gosta de receitas assim, já curte, compartilha e bom apetito!